Um, dois, três, joga a mão! Vai, vai! Mano que o peixinho tá mal A sobra é minha pensão Quem tá muito feliz nesse carnaval Bota a mão pra cima! Bota a mão pra cima! Vai, vai! Vai, vai! Fala galera do Mega Zoom, olha só Achavam que a gente não ia pra praia? Né, Dani Lima? Estamos indo Partiu o Bahia Partiu o Bahia, partiu o Nova Venécia A gente ia pra Uribi Nova Venécia? Pô, Nova Venécia E aí nós vamos pra praia e tal Mas as pessoas assim Pô, o Mega Zoom tem dinheiro Poxa! Caramba, empresa forte! Vamos ficar na melhor pousada de Nova Viçosa Estamos levando a farofa aqui Estamos levando a farofa Estamos levando água, refrigerante, um colchão Né, Dani? E o que mais? Uma barraca Eu estava saindo levando a barraca Minha mãe falou assim Você está levando essa barraca pra onde? Eu falei assim Mãe, pra praia Pra praia? Vai levar a barraca? Eu falei É Mas você não vai dormir mais Samuel, não Imagina! O avó vai ficar tranquilo, mamãe Que não dá nada não Fica tranquilo Tudo são assuntos profissionais Mas vocês alugaram casa em Nova Viçosa? Algum amigo te chamou pra ir? Vocês vão ficar onde? Na rua? A gente não sabe Chegando lá A gente vai ver o que vai acontecer Batiu Dani Lima É nóis, Dani Olha a nossa comida Olha a nossa comida, gente Você está fitness também agora Agora sim, ó Valeu moçada Vamos lá Quero que você vai postar isso Você vai fazer isso Tá comendo já, Dani? Oi Oi Nós estamos aonde? Não, eu vi só Comendo o melhor doce de leite Comendo o melhor doce de leite Galera, nós chegamos Arrumamos uma barraca pra dormir E daqui a pouco Tem lá o Santana Chegamos Em Mucuri Na Bahia Pra o que, Dani? Pra calça Hoje tem Léo Santana Garrafa de uísque A Santinha desce Ai, pera, gato, né? Não sei Não sei o que acha É nóis Aqui um dos meus melhores amigos Amigos de infância Primeiro carnaval Junto, cabeça É nóis, parceiro Filipão É nóis que chupa Nós chupa grilo Ele chupa da coisa Como é que vai ser o negócio hoje, Felipe? Vai ser É... Pro-paro-xítona Pro-paro-xítona Daqui a pouco Léo Santana Vamos curtir É nóis Uhul Fala, galera do Mega Zoom Estamos aqui no carnaval Em Nucuri, Bahia Pra acompanhar Esse mega espetáculo Que é curtir o verão Aqui em Nucuri Rapaz, o negócio Tá bom A gente veio Lá de Nanuki Nova Venece Pra mostrar todos os detalhes Do melhor carnaval Do sul da Bahia Tá todo mundo Do Espírito Santo Da Bahia De Minas Gerais Da onde mais Aqui tem muita gente Bonita também Nossa, o carnaval Aqui no Nucuri Esse ano Veio com tudo, hein? Rapaz, o negócio vai ser bom Será que nós vamos beijar na boca hoje? Ha Detalhes Beijam depois Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora é nóis É nóis Mega Zoom Um beijo Obrigado pelo carinho E vamos pro palco Tchau A coreografia são as duas mãos em cima A galera do fundão A galera do lado direito Do lado esquerdo A frente e o meio Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora pula Vai, pula Vai, pula Vai, tira o pé Eu disse Vai, é danadinha Joga, tira o pé 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 Estamos aqui em Mucuri, Bahia E logo mais tem o grande show Mais esperado Ele que vai se apresentar logo mais Léo Santana Léo, o que a galera pode esperar hoje Desse show aqui na Bahia? Opa, primeiro Agradecer a galera de Mucuri Pelo carinho Estou muito feliz Estou aqui pela primeira vez O show da gente está bem bacana O repertório está bem diversificado É a turnê do baile da Santinha E vai ser o show baseado nesse DVD É um tal de Toma Vidro e Fumei Abana, Deboche Santinha Maravilhosa é ela Além de música de outros artistas Que a gente coloca no nosso swing Dá uma diferença muito bacana no nosso show Música Abastece o povo de Deus Vem com nós Eles também estão aqui A galera do Espírito Santo Aqui na Bahia A galera de Nova Venecia São Mateus São Gabriel da Palha Tá tudo aqui ó Jaguaré também Tá curtindo muito esse carnaval Tá muito foda Melhor carnaval da vida Só vai que é trepa O que é isso aqui? Você pintou só para o carnaval? Esse aqui é para jogar no bigode das novinhas Pintou? Meu Deus do céu O que é isso? Papai Sbambi Você pega mais mulher com a barba assim? Claro Sempre Aqui na R7 não Você é o que? Oi? Aqui é Lousada Mulher Qual é o seu nome? Tayane Você é de onde? Sou de governadora Valadares Nós somos de Valadares Todo mundo de Valadares Muito bom O povo aqui tá animado Meu Deus do céu Eu vou entrevistar quem aqui Pelo amor de Deus Eu não sei quem eu vou entrevistar Tô doida Quem é você? Eu sou a mãe O que é isso? Eu quero libertar meu Pinto O Pinto está preso Significa o que é isso? Meu Pinto Esse é o seu Pinto? Sim É desse tamanho? Um pouquinho maior A noite promete, não promete? De muito O dia, a noite, o resto Caramba, amor Oi Eu te dou uma moral, viu? É mesmo? Um becito Na boquita Não, na boquita não Vai sair o batom, cheguei agora na frente Não, não, só um Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Quem é que era um becito? Eu virei crente, não posso bejar, não Você é gringa? Esse é gringa? A square Beija, 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 beija Não é foto não, é vídeo. Eu sei, é vídeo. Vou perguntar. Mico, como é que tá tendo esse carnaval aqui em Mucuri? Eu esqueci antes. Amor, melhor se eu puder mejar na sua boca agora. Ele tá querendo demais, não tá? Oi, Arroi. Tá querendo mais do que carnaval. Pra quem não tem carnaval no Espírito Santo e tá tendo em Mucuri, é o melhor carnaval do Brasil. Você é de onde? É São Mateus, Espírito Santo. São Mateus, olha só, é de São Mateus. E olha. Quase. E você, linda, você é de onde? São Mateus. Galera de São Mateus, quanto é São Mateus. O repórter desconhecido, por enquanto. Esse cara vai ficar famoso. Ah, não. Esse cara vai ficar famoso. Melhor lugar, Mucuri, Bahia. Sou de São Mateus. Eu sou do Espírito Santo, sou de São Mateus. Louca, 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 louca. Louca, louca, louca. É nóis, é nóis. O ponte da ilha, ponte da ilha, ponte da ilha, ponte da ilha. Eu vou fazer. Genibabo, Genibabo, Genibabo. Sou da galera de São Mateus. Essa animação no Carnaval de Mucuri não para. Eu quero saber por que dessa barba aí mesmo. A todo mundo assim, por que mesmo? É porque é a Bahia, rapaz. Vocês pintaram a barba para não perder um do outro, foi? A gente saiu do Espírito Santo para continuar o Carnaval em Mucuri. Com a qualidade que a Bahia sempre faz. Isso daqui é uma questão doida. Todos os anos a nossa turma pinta a barba de amarelo. Tem algum significado isso? Não, é mais a zoação mesmo, Carnaval. É para marcar as mulheres. Chega mais mulher? Não, e todo mundo casado. Todo mundo casado, todo mundo casado. Infelizmente, para as mulheres da Bahia, a gente é casado. Vamos aqui em Mucuri, você está de onde, meu chegado? Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Pô, todo mundo, Espírito Santo, vem para cá, né? A polícia não tapa. A Bahia e a Bahia é a Bahia, a Bahia e a Bahia é a Bahia. É aqui agora. Pegou mulher, pegou mulher, pegou mulher, pegou mulher. Demais, demais, demais. Chegou que dia. Que pena que eu não me peguei ninguém. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vila Velha. Vila Velha. Temos aqui para prestigiar o Carnaval de Mucuri. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, São São São, Mucuri. Eu já perdi as contas. Hoje, vem casado? Vem casado. Mudou, né? Pô, antes era solteiro, agora é casado. Conseguiram me ferrar. Vila Gabriel Passo para o mundo, né? Vila Gabriel Passo está aqui, irmão. É, meu amigo? Lá está um deserto, está fechado para balanços. Pô, Espírito Santo está tudo aqui também. Também. Pô, o melhor Carnaval que teve até hoje para mim. Obrigado, te amo, mãe. Aí, vizinho, eu vim lá de Bangu. É o melhor Carnaval. A Rua de Janeiro! A Rua de Janeiro! Estilosa que é ela, inteligente é ela, sarada que é ela. Quem mete doce é ela, que vai do chão para ela. Vai do chão para ela. Quantas você vai pegar aqui? Bora fazer então o desafio? Bora então. Você topa? Topei. Então você vai chegar na menina aí, você vai escolher, você mesmo vai escolher. Se você conseguir pegar... Naquela ali, naquela ali, naquela ali. Ou naquela. Se você conseguir pegar então, eu te dou um selinho. Demorou. Se você conseguir pegar ela... É deu pânico, é deu pânico. Pera aí. Eu quero ver você conquistando, vamos lá, vamos lá. Conquista ela aí. Eu quero ver você conquistando ela. Vou dar uma essa boquinha. Você tem certeza que você não vai se arrepender. E a partir de agora é brincadeira. Depois vai ser sério, tá? Nada que você fazer. O cara é para casar, velho. Então prova, amor. É, rapaz, isso é ruim de cantar, né? Só não, amor. Foi um prazer. Léo Santana, Mucuri. 2017, né? Ainda estamos em 2017. Fala, meu brother. Curtindo o carnaval de Mucuri. Todo mundo está vindo para cá, né? Carnaval no sul da Bahia. Rapaz, está bom demais, velho. Está retornando no carnaval de antigamente. Vem namorando, vem casado, vem solteiro ou vem realizado? Solteiro, solteiro, rapaz. Vem para o carnaval namorando, dá certo, não. Tem uns besta que vem. Ainda vem, né? Olha lá. E ainda leva chifre. Ainda leva chifre. Como diz, solteiro não leva chifre hoje, qual que é a média de pegação? Rapaz, se o cara investir hoje, dá futuro, viu? Será? Tem mulher bonita, tem mulher feia. Você continuou a pegar as duas tipo de mulher? Não, dá uma selecionadazinha, pode também, não. Mas vai do grau aqui, né? Da caixa. Mas dê o finalzinho de noite, não pegou ninguém, vai na ferramenta. É, vai no urubu de noite, vira franga. Rapaz, está todo mundo aqui no Mucuri. Você é da onde? Carlos Chagas, Minas Gerais. Carluxa. Gloriosa, Carluxa. É, Carluxa é massa, né? Massa. Rapaz, olha. Olha as minas ali. Eu sou casado, minha patroa está ali. Aqui, meu amor, vem cá. Você é casado? Eu sou. Você é dólar, coitado de você. Ela achou ruim a entrevista, tá ligado? Mas dá nada não. Saiba que solteiro não leva chifre. Não, mas ó, presta atenção. Eu sou homem casado. Essa música é sensacional. É o Mandela. É o Mandela. Como é que ela está marcando isso errado em você hoje? Eu vou dar uma fuga, né? Olha que ela está me achando ruim de eu estar dando entrevista. Poxa, coitada dela. Não, não, não. Eu sou um fiel. O patroa, ele disse que vai dar uma perdida em você. É louco. É? É brabo, é brabo. É brabo. Colheia tudo de bom, vai dar onda. Beijar muito, curtir muito, pegar todos. Você já pegou quantos foi essa noite? Ontem eu peguei quatro, eu peguei um. Cada dia só irá dobrar. Obrigada. Essa boca soa soa fora ou ela beija também? Depende. Ela beija, ela beija, ela beija. Ela beija. Ela não está sozinha não, hein? Puxou meu cabelo. E a galera que você está aqui? É animada? O carnaval aqui é o melhor do mundo, sem comparação. É melhor passar carnaval solteiro ou namorando? Eu peguei um Valenait. Ela está trabalhando, mas deixou eu vim. Sou fiel a ela, amor, eu te amo. Tamo junto. Como é que está aqui a pegação? A pegação está devagar, é porque eu estou namorando. Que isso, você está namorando? Estou namorando, eu sou um cara muito fiel, eu evito pegação, entendeu? Quem é a namorada? Está em casa, dormindo. Você sabia que solteiro não leva chifre? É verdade, solteiro não leva chifre, não. Alguém ainda está levando os chifros, né? Alguém está, menos eu, né? Ou ela. Com certeza. Ela deixa você vir assim para a balada? Deixa, porque ela confia em mim, né? Eu passo muita confiança para ela. E aí a gente tem esse relacionamento, que ela fica em casa e eu saio. Hoje foi um Valenait? Foi um Vale Carnaval, né? Você prefere a Santinha que perde o juízo ou o quê? Eu prefiro você. Namora comigo. Me diz pelo menos um sim. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Chega o Carnaval, ninguém namora não. Vê você não é boca então. Só hoje, só um minuto. Se você estiver namorando, o Carnaval, você sabe a hora de o que é? Sei. Cheguei. É hora de dar tchau. Quem sabe que não está baixinho? Espera ali. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo está passando movimento que assim. Está sim. E é o daquilo. Nego, como é que tá nego o carnaval? Bobando, bom demais, velho. E as mulheres? Mulher demais, eu pego aqui na frente. Vamos pegar quem hoje? Eu vou pegar a Dina, velho. Elaine? Como é que ela vai tomar do lado e dá um pega no C? Vai que toma. Nossa, então é hoje. E aí? Au, au. Au, au. Chegou que dia? Ontem. Antes de ontem. É mesmo? Você vai embora que dia? Antes de amanhã. Como é que ia aparecer pela milésima vez no Mega Zoom? Horrível, porque todo mundo me conhece. Você tá mais famoso que nós? Mais ou menos, desse modelo. Que azul e é hoje? Como é que vai ser? Não, eu não pego ninguém, eu sou fraco. Menos de 10 eu nem comemoro. Ah, malandro. Chegando no final do nosso bloco aqui em Mucuri, Dani, e aí? Esse bloco é de Mucuri, o próximo? A gente não sabe, né? É, a gente não sabia o que ia fazer. Chegou sem pauta, chegou sem casa, sem nada. Arrumamos uma casa, galera. Pode ficar tranquilos, arrumamos uma casa, né? Vou ter que dormir com você. Vai dormir comigo. Ela não escapou disso. São Mateus, Nova Viçosa, Nova Venecia, Nanu, Carlos Chagas. Tá tudo aqui em Mucuri, viu? Tá todo mundo aqui. Chegou a hora de quem faturar? Tio Zé vai faturar aí agora. Esse primeiro bloco aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos pro comercial. Tchau, valeu. Quem tá feliz faz o era aí. Chegou, tchau. Sai, Mucuri, Bahia. O Brasil inteiro se contem, Mucuri. Olha o meu prefeito, Carlos Simo Arsão, Jotão. Geraldo, todo mundo vai fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo vai fazer. É o que 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 vai fazer.